A sessão está suspensa. Foi o meu entendimento. A sessão está suspensa. Vamos sair por questão de segurança. A sessão continua. Está agora discutindo lá o projeto, os pareceres, etc. E vai para a votação. Então está a sessão normal. Passou esse ponto, vem o próximo. Enfim, então continua tudo normal. Eu me nego a participar disso. Se não tem a sociedade participando ali dentro, que foram vítimas, na realidade, vocês foram castigados por uma violência, quem sabe qual é a origem que foi. Como é que eu tenho em jogo a vida de vocês e vocês ficarem fora do plenário? Eu não entendo isso. Então eu me nego a ficar. Embora uma parte da bancada está achando que a gente vai lá tentando adiar essa sessão através de falas. Mas tem uma proposta, por exemplo, destacar o artigo 12, que suspeita os efeitos do plano de cargos e salários. Tentar ainda com essa emenda. Mas para chegar até essa emenda, ele mora. Entendeu? E aí eu estou participando daquela sessão toda lá, sem ter no plenário as pessoas que vão ser atingidas. Agora, se vocês concordam em ficar com o áudio lá de fora, eu não sabia disso. A outra é a questão da insegurança, que está se instalando aqui. Mas o presidente da casa tem que interferir nisso. O que não dá é para continuar uma sessão se nada tivesse acontecido. Eu estou me sentindo lá dentro como se fosse uma alma, uma pirabufa. Eu não posso participar disso. Mas eu só quero informar para vocês, se o problema é de segurança, qualquer coisa, tudo bem. Se vocês estão de acordo, de escutar sua mente, tudo bem. Mas aquele plenário, aquele plenário foi, vocês saíram de lá por razões que não sabem o que foi. Foi todo mundo que aconteceu. Eu tenho que fazer um inquérito sobre isso. Eu me nego a participar desse processo que está totalmente irregular. Obrigado, Lelo. Obrigado.